Oi, mamotinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de... Arvore da vida, arvore da vida, arvore da vida Na cidade, marmota Mamonha, a gente não deu nada, tô apresentando coagir Coagir Eu ia falar coibir, mas eu tava vendo que isso não ia dar certo Não, coibir é outra coisa E galera, hoje é dia de vocês verem o nosso hospital quase pronto Pois é, gente, hoje é dia de a gente fazer as decoreba A decoreba tem que ser com vocês, gente Com certeza, com certeza Vou mostrar pra vocês as coisas novas do decô Gente, tem muita coisa nova Não vou ter gostado do decô, galera do céu, tem muita coisa boa Pois é, vocês mesmos me deram a dica, galera Vocês falaram, Lucas, Amanda, o DecoCraft atualizou Deem uma olhada, tem coisas novas bem legais A gente foi dar uma olhada e tem coisas novas muito legais E estamos aqui com ele decorado Atualizado Para decorar o nosso hospital E galera, já vai deixando aquele seu super like, marmota Ajuda a gente a chegar Ao maior número de likes possível Se você aqui estiver assistindo, por favor Deixe o like para nos ajudar Exatamente, galera Compartilha esse vídeo também Tanto nas suas redes sociais Quanto com seus amiguinhos, beleza, gente? Para espalhar a palavra marmota Para todo o universo E fazer a nossa família aumentar cada vez mais Belezinha? É isso aí, galera Depois de um árduo trabalho Muito arduloso Muito arduloso Deixa eu mostrar aqui de longe, gente Olha Sabe o que esse hospital me lembra? É Quem já jogou Half-Life? Half-Life Lembra que tinha um bichinho que pulava na sua cabeça e grudava Ele controlava as pessoas Aham Lembro É aquele ali, ó Ele tá controlando o hospital O bichinho pulou na cabeça e tá controlando o hospital, velho É um alienígena a placa, na verdade É um alienígena controlando o prédio A placa, na verdade, não é uma placa É um alienígena É um alienígena Plot twist aqui Vocês acabaram de descobrir uma coisa muito louca Enfim, gente Deixa eu mostrar uma coisa A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É que eu mudei a neve do nosso texture pack Pois é Porque aquela neve estava me incomodando Aqui ainda parece neve de perto Mas um pouquinho de longe já não parece tanto neve Sim Essa neve aqui, pra quem já não conhece faz muito tempo Sabe que é a neve do... A Brushmark Color Que é uma texture pack A Brushmark Color Usava bastante também Muito legalzinho, sim Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Por dentro Aquela outra neve, ela era uma neve bonita Mas mais pra decoração Pra neve Pra neve Já não dava pra usar como material de construção Quase tava incomodando Essa aqui parece neve, né Por causa desse estreladinho aqui Mas de longe Mas bem menos, né Bem menos, sim E aqui estamos nós, galera Pois é Anterior do nosso hospital Hospital é mais bonito Pois é, gente A gente já fez o levantamento das paredes E meio que a divisão dos consultórios Vamos chamar de consultório Vai dar salinhas de atendimento Porque ele vai ser um hospital Mas ele também vai servir como postinho de saúde, tá Primeiro andar aqui vai ter médico Vai ter tipo os atendimentos básicos A triagem básica da galera E no segundo andar Vai ter a parte mais hospitalar, digamos assim Vai ser a aula de cirurgia E paz e paz e paz Médicos da cidade Por favor, entregar currículo Entregar currículo aqui Na prefeitura Obrigada Não é aqui não? É na prefeitura? Na prefeitura não Eu falei aqui Médicos da cidade Entregar currículo na prefeitura Como só tem o encantado E ele não é formado em absolutamente nada Nós não temos médico na cidade, amor Eu contato encantado Trabalhar aqui no hospital, né Mas é encantado Não é formado em nada Encantado Não sabe nem ele empanaria sozinho Tadinho Mas esse aqui é o peixoneirinho aqui, ó Não sabe, amor Ele não sabe Ele não vai conseguir Não se preocupe, ele não vai conseguir Encantado não sabe fazer nada Tem termo aí pra você, encantado Não pode saber Encantado, a gente vai ter que dar um jeito em você Pra você largar a mão de ser chato E aprender a fazer as coisas Pra você trabalhar aqui Pelo menos ela na recepção Quem sabe, encantado trabalha na recepção Aqui do hospital Sim, amor Cadê o que interessa? A bancada do decô, né É, cadê a bancada do decô? É, boa pergunta As duas marmotas Tem que marmotear Cadê a bancada do decô? Pensei que você tinha pensado nessa parte Eu não pensei nessa parte Onde que a gente largou? Aqui, achei Achei Não priemos cânico Eu achei Ah, você tava aqui Eu tô aqui Oi, Lu Não priemos cânico Gente, só uma informação, tá Muita gente deve estar aqui observando Lucas, Amanda Amanda, Lucas Como que vocês vão fazer pra subir no segundo andar, né Vocês deixaram um espacinho muito pequeno e feio pra fazer a escada ali Mas não Mas não se preocupe, meu caro gafanhoto Não priemos cânico, meu caro Galerinha deslida do canal Marmotinha Mamô Onde que era a senso? Olha Meu Deus Mamô Você vai pegar alguma coisa aí ou eu posso? Pode pegar É que tem uma abajura ali Alguém acho que ia pegar Deixa eu guardar ali de volta Mamô, tem, tem, tem sofá, Mamô Sofá, Mamô Mamô, olha isso Nossa, tem sofá Desse da cor aqui Sofá Ó, Ciano Nossa, eu vou fazer Ah, vai ela, Ciano Peraí Poltrona Quatro poltronas Peguei cinco, mas ok Aqui eu vou querer Esse daqui É o left Vou querer Dois É o left for dead? Dois do centro E dois de direita Meu Deus Nossa Ai, por favor Não me decepciona de novo Com cadeira Deco É, eu tenho um probleminha Com cadeiras meio decepcionantes, né? É, vamos ver aqui, ó Ai, não é uma decepção É bonito É bonito? Deixa eu ver, Mamô É bonito, Mamô Olha isso aqui É muito bonito É muito Ai, dá pra sentar, meu Deus Oi Tô, tô, tô Também Só traz o café aí pra mim Acabei de tirar sangue Tô fraco Vai lá Tô fraco, tô fraco Tô fraco Pera aí Mas tira que eu vou Vou te fazer Que tem que centralizar Tem que centralizar Aqui Vai uma Vai uma de meio Aqui vai uma do meio E aqui Vai uma do outro meio Ah, dá pra fazer três, né? Outro meio Tem mais de um meio Não, é que Não Você falou engraçado, Mamô Admita Mamô, Mamô Mostra pra galera aqui O que é que eu tô fazendo O que é que eu tô fazendo Vem As novidades Olha Olha, tem escada nova Escada Escada Caracol nova Gente, fala assim Não é sensacional Estou enroscada Você fez errado Não fez nada errado Eu tô fazendo errado aqui, ó Não tem nada errado Você que é gorda Mas por que você tá com isso aqui Na frente aqui? Isso, eu pus pra poder Pôr a parte de cima ali, ó Essa parte aqui Ah, tá, mas isso aqui sai É as coisas do decou Que você tem que pôr em uma outra parte, é Isso daí sai Isso aí tira Tem um monte de alubado, né? Mas tava errado Não tava errado Você que é gorda aí E entala em tudo Porque é gorda Depois tira a neve ali E fica lindão O gorda aqui é outra pessoa, viu? Não quer falar nada não Cara, muito sensacional E aqui, gente Como que vai ser a proposta? As escadas vão estar atrás do que? Da mesinha das recepcionistas É claro Você só vai poder Passar pra escada Se a recepcionista falar Ah, o senhor vai Não deixa eu falar Ah, não, vou lá no segundo andar A recepcionista tá, beleza Pode ir Sim Passa, entendeu? Então eu vou pegar uma mesinha aqui Só que a mesa da recepção Eu não sei se eu quero fazer com decou Ou se eu quero fazer com uma... Canadela, mamã? Bíblia, bibliocraft Não sei Ah, tá, não sei Eu quero fazer, então Aí você que manda, né? É, eu sei Isso a gente já sabe, né, mamã? Isso é novidade Estalhado Tá faltando mata aqui, mamã Tá faltando mata aqui, mamã? Concordo plenamente Faça as suas palavras as minhas Ai, galera que tem agora no decou Tem sim A gente tem cadê de roda Você tá fazendo, tá? Muito dói Não sei Dá? Mamã, empurra eu Mamã, pera aí Tô com a perna quebrada Leva eu pro médico Toma cascudo Quebrou a perna Deixa eu ver que vai Fica Ai, ai Ela é pequenininha pra mim, velho Ah, também Pali O quê? Oi? Vou dar a cabeça Ah, babocinha Vou fazer aqui Mas aí eu tô Tô colocando aqui as mesinhas Nas coisas Eu fiz uma mesinha a mais Só que precisamos Como assim? Eu tô com três mesinhas aqui Então acho que é a mais mesmo Não sei se precisa de tanta mesa Aqui não Eu tô colocando mesas aqui Na sala dos médicos Ah, beleza Os médicos fazerem atendimento Eu peguei aquela mesinha padrão Do escritório Eu acho ela bonitinha Tipo, sei lá Uma mesinha simples Pequenininha, né Muito exagerada Não gasta muito recurso, né Do... Do... E... E... Da conta do recado, cara É que é o que importa Deixa eu ver aqui Tá no lugar certo Beleza Porque é a parte mais legal De decorar Põe essas plantas também Abaixo da TV, Momo Que eu coloquei aqui a TV O meu... O meu tá dizendo que isso aí tá bom Ai, tô nervosa Não sei se tá bom Tá bonito, tá bonito Agora, Momo A gente tem que fazer a salinha dos médicos Aí tá bonitinha Nossa, tem um radiador aqui Que legal Mas o mais legal É a gente brincar Com as coisinhas novas De hospital que vieram Cadê a ciência aqui? Tem muita coisa nova Só que isso aqui É tudo muito legal De pôr nas salas lá de cima Que são as salas cirúrgicas Que a gente... Aham Deixa eu pegar tudo aqui, ó Isso aqui eu vou pegar Se eu só pegar esse daqui Pra pôr aqui na sala Daqui de baixo Porque esse aqui dá pra deixar aqui Com o médico aqui, assim, ó Aqui, ó Aqui, aqui Ai, como eu dei Não tem espaço Até Por que as pessoas no chão, rapaz? Não manda as pessoas no chão Pronto Ah, que da hora Isso, velho Que velho Que louco Um estetoscópio Muito bom Ah, isso aqui Isso aqui O que? Coisa de raio Você tá pegando tudo? Tá pegando tudo? Vamos lá em cima então Dar uma decorada Na sala azar de cima Vem Porque aqui em cima Acho que a gente não mostrou Direitinho pra galera Não, isso é bem Não tem que Não tem que Não tem que Não tem que É, tá ficando perigosa Tem que Não é Ela é bem de boa Só tem que arrumar o meio Aqui, tá dando jeito Mas enfim Aqui em cima Qual que é a ideia, gente? A gente quer fazer Duas salas, né Dois Quatro, no caso, né Quatro quartos aqui Quarto de paciente E as duas salas do fundo aqui Vão ser as salas cirúrgicas É só fazer As pessoas vão levar Aguiada E estiletada Pra dela levar Facada, né É, também Escolhe um aí pra decorar a mão Escolhe um Qual você quer Qual lado Então, por favor Adentra-se Bota a cama aqui E é nóis que é feliz Olha isso aqui A chapa Que da hora, velho Como que é? Raio X X-ray Dá pra ver Não tem bem o meio Aí Ah, Tonomi Que da hora, velho Aqui é o prazer Muito bom Aqui, ó Sua cabeça É, a coisa Você não pegou Aqui O que é isso aí? Cadê a mesinha que eu fiz? Eu joguei fora Mas eu não vou É, não Devo concordar O que é isso aí? Ah, um fibrilador? É um fibrilador Que da hora, mano Que da hora Esse raio X O cara tá com Uma fratura na cabeça Aqui, amor Não tá muito ponto Você quer acertar Mal, hein, cara Você tá meio Uma mesinha Você não pegou Aquele monitor de coração Pra deixar aqui do lado? Ele é muito legal Não peguei Vou lá pegar, peraí Pega lá Na verdade, papel É o bagulho É isso inteiro, né? É, traz a decobente Aqui Que é Não, é É bem Bem Amanda Oi? Oi? Você tá na mesma A mesinha que tava ali embaixo? Peguei Tá aqui comigo Tem, mas é aqui Essa mesinha aqui Você tá falando? É Peguei Ó, quer ver? Tem uns bagulho de metal Aqui também, ó Deixa eu ver que bagulho de metal É da hora Quer ver? Ai, que da hora, velho Desfibrilador ali Gente, só quero deixar uma coisa bem clara, tá? A gestão marmota aqui Já chegou construindo um hospital absurdamente equipado Pros seus munícipes, tá bom? Temos cadeira de roda Temos duas cadeiras de roda Que ficaram ali embaixo À disposição da clientela, tá? Se a pessoa se machucar Se a pessoa precisa O hospital disponibiliza Nós temos aqui Atendimento Quatro consultórios Tá? Mais do que o Doutor Antim tem Mais do que o Doutor Antim Temos duas salas cirúrgicas Altamente equipadas Com os profissionais mais qualificados As profissionais ainda estão faltando Mas a gente vai achar em breve Os profissionais mais qualificados, cara Exatamente E essas mesinhas de qualquer um, já Cara, essas mesinhas Deixa ela no cantinho Porque elas são tipo cirúrgicas, entendeu? Sempre que for ter uma cirurgia O médico vem e arrasta Pra, pra, né? Pra, enfim Cadê o decorante aqui? Deixa eu pegar aqui umas coisas aqui Quer ver? Essa mesinha, ela tem que estar equipada Essa mesinha, ela tem que estar equipada Cadê os remédios do doente? Aqui, eu posso pegar as coisas? Pode Aqui Aqui Olha, tem isso aqui Tem espaço aqui, ó, pronto Aqui, dá pra pôr as coisas Ah, não dá pra pôr as coisas embaixo Que pena Tem seringa, tem o... Tem Peraí Peraí Ah, eu tô de tensão Ah, ah, aqui Ah, não dá pra pôr embaixo ali Que pena Dá pra pôr no lugarzinho Ah, mas tem essa pedra aqui Olha Olha o quê? Pessoa se trocar Ah, que da hora Aqui é pra só De raio-x Já foi raio-x Tem que colocar umas roupinhas lá É, tem que pôr umas roupinhas Põe esse monitor cardíaco aqui do lado aqui, mamã Vem aqui, ó Fica bem aqui, assim Aqui, ó Monitor cardíaco Ah, peraí Sim, esse negócio aí Pra pessoa se trocar A gente foi muito bom Ah, que da hora, velho A internet Essa avezinha não combinou Vou tirar ela Não, essa daí não combinou Essa daí eu achei que não combinou também Tirar aqui Vou pôr a outra embaixo já Deixa eu só fazer um teste Vou pôr você aqui Vou pôr a cama aqui, assim Olha Nossa, que sensacional Ficou melhor, é? Ah, essa combina Ficou legal Ficou legal Aqui, a fita se traca Ficou muito bom, velho Peraí, tinha mais um negocinho Que eu queria pegar Que eu queria testar Ver o que que era Exatamente Só no outro quadro A gente põe um de soro Muito bom Muito, muito, muito bom Sensacional, sensacional, velho Tem coisa Ai, tem coisa Ai, tem coisa Ai, as remédios aqui, ó Espiou Os remédios Deixa em algum lugar Os remédios de cera do cara Esse aqui tem uma injeçãozinha ali já, né? Deixa eu colocar aqui, então Esse aqui, ó Esse é essa Põe uma outra mesinha aí, mamã Ai, mesmo que as coisas fome Aqui, ó E mais remédio Muito bom A gente só tem agora Que trabalhar na iluminação Legal, né? Porque a companhia elétrica Ainda não deu aquela Limpada Não fez ainda aquela Instalação elétrica Mas estamos se virando, gente Ah, tá bacana, vai A gente vai ter que Fazer o nosso clucar Pra gente ficar mais fácil Sim, sim É, eu acho que também Ilumina melhor, né? Fica mais fácil Não precisa Ficar tacando um monte de coisa Gente, muito da hora Curti demais Essa atualização do DecoCraft Com essas coisinhas de hospital Dá pra fazer umas coisas Muito boas, meu amor Ficou sensacional Vamos ver mais aqui Ah, dá pra colocar uma Uma cadeirinha, né? Pra pessoa chegar aqui Sentar, né? Sim, sim Que vai ser de uma salinha de espera também Sim, sim Ah, mamão Ficou muito da hora, né? Eu dei uma arrumada Na sala cirúrgica, mamão Ficou muito melhor Eu arrastei as coisas mais pra cá E coloquei assim Pra dizer que tipo Os médicos estão aqui no meio Mexendo em você, entendeu? Não encostado na parede A gente tá conversando, né? Tipo, na cirurgia Não fica na parede Fica no meio, né? No meio, sim Daí tá todas as coisinhas aqui, ó Os negocinhos aqui de cirúrgicos Os cirúrgicos Não é que sair da terminar aqui, né? Sim, tem a cadeirinha de rodas Cara, a gente tá muito bem equipada E aqui os quartos, ó Os quartos das pessoas, né? Aqui que é público, né, gente? Aqui não tem essa de... Não, é Quando eu fui cirurgiar também Fiquei no quarto Tinha mais cama comigo E essa última cama aqui Ela é equipada pra alguém que esteja mal Tem o sorinho ali pra ela tomar Ai, tadinha A pessoa ficou doentinha aqui É Aí, aqui Cara, é muito bem equipado Melhor os... Só que agora, amor Vê o toque final Toque final Qual que é o toque final? Caminha-se pra fora Ah, porta do malícia Depois eu posso... Ah, gente Porque ela é meio cara, né? Mas Nossa, que tecnológico Meu Deus do céu Não, não tecnológico O lugar aqui Ai, que legal, que legal Vai ser ficar preso aí Fiquei por dentro Ah, ele funciona? Pera aí Eu achei que eu tinha que pôr dos dois lados Não, seis mais, então? Não, só tinha dois mesmo Mas eu achei que você ia ficar preso lá dentro Não Tá bom, sabia? Eu devia colocar umas revestinhas aqui em cima, né? É, as revestinhas pra essa pessoa ler e tal A pessoa que tá esperando a cirurgia do fio, né? Fiquei lá Tava pulando Na... Tava subindo uma árvore E caiu, que é o meu braço, né? Sim, tava fazendo alguma malicência Se foi atacado por algum dinossauro, né? Nunca vai saber É, né? Esse lugar aqui é meio cheio das malicências, né? Galera, mas eu quero saber Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários, tal O que vocês acharam do nosso hospital E o que vocês acharam dessas novas adições aqui Do DecoCraft Que eu particularmente gostei demais Ficou maravilhoso Não só as de hospital Sim Mas, cara Lembrando também, galera Que quem joga no 1.8 O DecoCraft também saiu para 1.8 Sim, ela atualizou para 1.8 Agora tá Atualizou Ah, eu gostei Agora tem que só fazer aqui Sabe o quê? O quê? É, tipo a marcação de rua, né? Ah, e tem outra coisa que eu quero fazer também O quê, amor? Não, existe essa surpresa Se num próximo episódio Morra Mas eu adorei no hospital, amor Ficou muito bonito Ficou muito bonito Só falta terminar algumas coisinhas E tá fechado Vamos inaugurá-lo Com certeza Gente, a doentinha já pode vir aqui Só falta, né? Médicos Mas Pois é, detalhes Mas não só detalhes Só detalhes, gente O hospital tem O que importa tem É o hospital Exatamente E, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui E não se esqueça de deixar aí nos comentários Como eu falo, o que vocês acharam no nosso hospital Lembrando Se vocês tiverem mais ideias Podem deixar nos comentários Que a gente vai acatar Como a gente fez O do DecoCraft Exato E também Essa cirurgia Quem deu a ideia Foram vocês também Galera Um grande beijo Até o próximo vídeo Não esquece do seu like E também de compartilhar Este vídeo com seus amigos É isso aí, galera Fui!